Boa tarde! Quarta-feira! Diferentes na quarta-feira, hein? Como se diz, existe vida mais barata, mas no preço não! Estamos aqui com a nossa amiga Lu, amiga da minha mãe desde antes de eu nascer. É, já também é nossa amiga há bastante tempo já agora, né? Faz dois aninhos. É, tipo, bem alguns anos já, né? A Lu já faz alguns anos, seis anos. A gente já era amigos da internet. Aí depois, porque a gente tinha a Lu de amigos em comum. Que a Lu eu conheço há muitos anos também. E aí depois eles acabaram... Ela acabou... A Polly... Eu conheci você, Suvinha, primeiro. Porque a Polly veio passear aqui e a gente se encontramos. 2018! E a gente fomos almoçar juntas. E aí depois veio a família inteira, Landinha. E aí todo mundo virou amigo, tipo, na vida real. A gente já era amigo de internet, de... Bater papo, né? Conversava online. Só que eu conheci ela pessoalmente em 2018. 2018 e o resto da família também é logo em seguida, assim, né? E aí... Tá bom, ficando amigo de todo mundo, né? Agora até a minha família acabou entrando, né? Minha sobrinha, minha irmã, todo mundo. Tá bom, ficando todo mundo amigo. A gente veio aqui... A grande família. A grande família. Eu e a Fabio tava falando no carro. Vem pra cá só pra não pegar o som. Você acha que vai dar direitos atorais. Eu e a Fabio tava falando no carro. Que a gente tem a família do Brasil, que é a família de sangue. E a família dos Estados Unidos, que é a família do coração. A família que a gente escolhe, né? Sim, é tipo família mesmo. Vem pra cá, a Lu, é tipo minha tia, assim. A Edna, não, porque tá... É, já... É tia, meu amor. Não tem idade pra ser minha mãe, né? Mas... Mas tia dá. Eu tenho sobrinho da sua idade. É verdade. Na verdade, eu tenho sobrinho mais velho do que eu. É verdade. Tipo, meu sobrinho... Um sobrinho meio que mora no Brasil, ele é mais... Ele é um ano mais velho do que eu. Nossa, então dá pra ser tia. Olha, eu vou falar... Amiga, é tudo amigo. É tudo amigo, é tudo amigo. É mentira, gente. É velha, amiga. É tudo certo. A idade chega pra todo mundo. A gente tá bagunça, gente. Pelo amor de Deus. A gente junta é só risada o dia inteiro. E aí a gente veio aqui na casa da Edna tomar um banho de piscina, né? Convite da Edna. É verdade. Hoje só nós comi lãs. Nossa, a gente já... Já pedimos coxinha. Já pedimos coxinha. A gente vai tomar saia. Hum... Delícia. As meninas estão ali, ó... No balanço, no parquinho aqui. E aí as outras meninas já estão aqui dentro da piscina. Olha isso. A gente vai entrar. Eu já tô ficando com calor aqui no sol. Eu já quero entrar também. Vamos entrar. Dá uma refrescada a Fábio. Dá um tchau aqui, Valentina. Oi. Lindona. A piscinona aqui, ó. Tem caixa de som até aqui, gente. No meio da grama, ó. Tem até um... Ah, acho que é aqui, né? Ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma caixa de som. Dá pra acreditar? Olha isso. Ninguém imagina. Aquilo ali... Ali, ó. Chocada. Olha que lindas essas flores. E aí eu vou mostrar pra vocês as coxinhas que a gente comprou. Que vai ser o nosso lanche da tarde hoje. Ó. Temos aqui coxinhas. Que a gente já comeu praticamente tudo. E o que é bom dessa coxinha é que ela é pequenininha. Olha o tamanzinho. Ela é menor que a coxinha de festa. Ela é bem pequenininha. Estamos tomando aqui um... Isso aqui não é de alcoólico, não, gente. É tipo um Red Bullzinho. Aguinha. Né? A Edna acabou de voltar de Cancun. Como que foi a viagem? Conta aí. A pessoa tá preta, como se diz. Querendo ir pro sol. Já não foi suficiente. Tá querendo ir mais. Tá querendo ir pra piscina, pro sol. É. Diferente delas que vivem na Flórida. Tem verão o ano inteiro. A gente mora aqui no norte, aqui do lado de New York. Então, tipo, a maioria do tempo é muito frio. E aí, então, a gente tem que ir pra piscina. Todo dia. Abril. É? É, abriu o sol, já estão pulando a piscina. Olha que linda essa piscina, gente. Olha aqui, tem essa parte aqui da piscina, que ela é bem rasinha, ó. Que aí tem essas cadeiras pra tomar sol. Olha que legal. Aí essa aqui é fogueira, ó. No inverno sai fogo daqui. Pra fazer marshmallow e também pra esquentar aqui, né? Em volta. Aí tem essas plantas aqui. Olha que lindas. Olha só. Tem tanta flor diferente aqui. Olha isso. Tem essas. Oi! Oi! Pra quê? Peraí, peraí. Conta de partir, Pris, o que que você vai fazer? A gente liga pro senhorzinho, que tem um caminhão de sorvete, né? O Ice Cream Shop. E aí a gente liga e fala, você pode vir aqui? Aí ele fala, às vezes ele pode vir. A gente ligou, chamou ele no sábado. Aí ele falou, ah, eu posso ir seis e meia da tarde. Aí a gente falou, tudo bem, pode ser. Aí seis e meia da tarde ele vem com o caminhão e aí a gente tá dormindo. Tomou sorvete. Gente, chocada. É delivery de sorvete. Não. Delivery de sorveteria, né? Provei. Não é nem... Tudo. É. Tem as máquinas de sorvete dentro do caminhão. A gente teve no aniversário da Valentina. Ele veio. É, na verdade é um diferente do da Valentina. O da Valentina foi o da caçinha. É. Esse aqui é o picolé. Ah, mas é bom. Tem aquele espotinho também. Hum, delícia. Adoro. É bom igual. Claro. Eu adoro aqueles picolésão do Bob Esponja. Que tem. É muito... É bem americano. Eu vou fazer outra live quando o caminhão chegar, gente. Vai ser muito legal. É bem americanizado mesmo. Super massa. Tá gostosa a água? Gente, é porque eu tô falando de um jeito que eu amo. Como que é o jeito que você ama? Não é muito quente. Tá tipo... Fresca. Ela não gosta da água quente. É. Ela não gosta da água quente. Tipo quente que... Mas morna, assim. Aquela água que você não sofre. Quente que você fica... Quente que você fica abafado. Não tá abafado aí? Não. É que a piscina, na verdade, é pra refrescar. É. Mas, assim, é um... Não é quente, mas é um... Morninho. É. Gostoso. Assim que a gente gosta. E olha que legal, gente. Essa piscina, ela é pra transbordar mesmo. E aí cai nessa gretinha aqui, ó. Olha só que legal. E aí, né, acho que, sei lá, filtra, não sei. E volta pra cá. Passa no motor, né? E volta pra piscina. Olha que legal. Derrama tudo aqui, ó. E aí... Ah, não. Ela derrama aqui nessa, ó. Ó, ela derrama aqui, ó. Nossa, muito chique. Quem faz essas piscinas é o Marita Edna. Quem faz essa piscina não é? Tá, não. Aí fala com a Lu, a briga vai ser feia. Não, se falar que vocês não vão dormir aqui, a Valentina vai dar um impacto. Ela vai morrer, tadinha. Pelo menos um dia. Tô falando que pelo menos um dia ela tem que dormir aqui. Porque eu falei que senão ela vai limpar e não vai pensar, tá? Eu falei. Fala com a Lu, a Lu que manda. No nosso, na nossa agenda. Né? Agora vai dar. Tô falando que você é linda, Edna. É linda mesmo, gente. É que ela tá aparecendo mais. Vamos entrar na piscina? Eu já entendo. Agora eu vou entrar de novo. Vamos entrar de novo? Vamos. Vamos entrar, vamos entrar. Vou entrar também. Vamos. Deixa eu tirar aqui. Pegar a minha bebidinha. Delícia. A Renata falou que você é a cara da riqueza. Eu? Nossa. Obrigada. Aqui, ó. A Renata falou aqui, ó. Ela é linda, gente. A Edna é linda mesmo. Ela é linda. Vamos fazer uma boquinha aqui, gente. Comer uma coxinha, né? Olha o tamanho dessa coxinha. Mostra aí. Olha o tamanho dessa coxinha. Não dá nem pra mornê. Não, aí você fala assim, ó. Ai, quantas coxinhas você comeu? Ah, eu comi 10. Nossa, que gorda. Mas, gente, essa daqui você come 10. Fácil. Fácil. Muito boa, gente. Coxinha delícia. E a Flávia tá perguntando do açaí. Vamos trazer o açaí? Deixa eu ver. Vamos lá mostrar o açaí? Vamos, Ed. Vamos lá. Gente, a gente vai pegar o açaí. Obrigada. Olha só, gente. A gente vai pegar um açaízinho. Olha essa geladeira. Vocês vão ficar chocados. Deixa eu mostrar pra vocês essa geladeira. Quase finalizei a live sem querer. Eu tenho um negocinho, você viu? Gente, isso é uma geladeira, só que não tem pegador. Aí você abre assim, ó. Olha o tamanho desse... Isso aqui é só o freezer, tá? Olha isso. É gigante. Deixa eu tirar meu óculos. E aí a gente pega... Eu vim aqui pegar o açaí pras meninas que elas estão pedindo. Mas você vai comer também, né? Bom, você quer o seu copo? Eu acho que eu vou... Se todo mundo vai comer, eu vou comer também. Os dois copos é igual? Os dois? Ah, o teu... Ah, é um pra mim e um pra Valentina. São os dois iguais. Igual? Aham. Olha o açaí. Tem esse. A Joseneite falou, foi aí que teve um aniversário muito chique, eu lembro. Foi aqui mesmo, né, Lu? Foi. A Lu tava aqui também. Claro, a gente falou. A Lu que apresentou a Edna pra gente. Esse é só de banana. Esse tem morango e Nutella. Esse é da Fab. O mais completo é o da Fab, né? É. Não, acho que os todos tem cinco tópicos. Só que o da Fab, ela trocou o leite condensado, acho, pela Nutella. O seu é esse? De morango. O da Li. Leite. O da Li é um com morango também. Esse tem morango. Banana. Esses dois, acho que é a mesma coisa, que você pediu três iguais, né? É, é um pro Tom, pra Edna e um pra Li. Então, acho que é esse aqui. E... Olha aí, quem tem uma amiga dessa, gente, que vem na casa da gente, ainda traz isso aí. Esse aqui, acho que é o meu lancheiro da casa. Ó, é a lancheira, tem seu valor. Quando ela chega com essa lancheira dela, minha filha... Vem mostrar a lancheira, gente. É muito engraçado, porque quando ela traz a lancheirinha, eu falo, essa amiga é de beça. É a melhor, porque eu falo assim, ó. Ela traz, ela passa em Newark, que é uma cidade de uma hora longe daqui. Compra. E ela curta muito calor aqui, ela traz ainda dentro da lancheira pra não derreter a lancheira. Mostra aí, a lancheira. A lancheirinha dela. Tipo assim, tem o zíper, ela coloca, conta cuidadosa. Daí ele vem com esses gelinhos aqui, molinhos, que você põe na geladeira. Que eu tô com a freezer, amiga. É, é que agora eu não vou levar nada gelado daqui pra casa. É, não vai sobrar nada. É, vai que derrame. É, a gente te dá. E é isso, gente. Vai lá e se me fala, gente. Eu sei que aí no Brasil também tem, né? É, não, lá é o polo do açaí. A gente come a imitação aqui, a gente tá feliz. Ah, mas é muito bom. É bom. Eu amo, amo, amo. Então, na verdade, eu acho que eu como mais quando você vem. Porque aí ela traz, ou se eu vou pra Newark, aí eu pego também, mas... E eu só como também quando eu tô vindo pra cá, porque eu nem comia, na realidade, né? Nem comia, aí a pessoa aqui fica... É, a gente aprende essas coisas assim, com essas pessoas assim. Olha só, eu pedi o meu com leite condensado, leite ninho e banana. E a Edna pediu com morango, granola, leite condensado, leite ninho e banana. Ah, gente, eu gosto assim, né? Tudo que a gente tem. Ah, a minha granola tá separada. Ah, é. A minha granola eu pedi separada, porque daí tem um que vem. Vai pra soquinha também, né? Você pede. Pra soquinha. Esse aqui, o meu só tem. É o meu alávio. Ai, gente, a pessoa é muito magra. E olha o tamanhozinho do copo dela, o nosso, né? O nosso é grande, né? Ela falou, ela falou, você quer... Pô, você vai querer o bowl ou o copo? Eu vou colocar a diferença. Ela, o bowl é maior. Ah, então o bowl é a tigela. Sou beijo também. Mas é porque eu não como muito, assim. Aí eu adoro. A magra, gente. A magra aqui. Açaí, né? Açaí é muito bom, gente. Eu vou até provar aqui, ó. Uma colherada, vai. Vamos provar. Açaí. Uma carne. A dieta do açaí, né? A dieta do açaí. Gente, saudável. Tem fruta, vai. Hum, uma colherada boa, hein? Tem mais topping que açaí. Vamos pegar uma colher de fruta aqui. O meu, na verdade, o meu tem granola. Nossa, granola tá na boca. Tem granola, tem banana. Não, não tem banana. Tem leite minho, leite condensado e granola. E o teu tem tudo, né? O meu tem tudo, gente. São sete toppings. A Rosani falou que você tá linda com essa saída de praia. Ah, é legal. Meu amor. Mas parece aí, Edna. Eu acho que eu não ia sair de praia. É dasara, não é? Nossa, eu lembro. Eu tinha uma igual. Nossa, que delícia. Adoro ela. O meu tem tudo, gente. Porque eu sou dessas. Tipo, já que é pra se lambuzar, então vamos se lambuzar. É pra comer com vontade. Com vontade. Nossa, que é muito bom, né? Vou devolver o meu filho. E eu gosto assim, ó. Quando ele não tá, tipo, muito duro, sabe? Tipo, é congelado. Eu gosto quando ele fica um pouquinho assim nessa textura. Derretido. Gostar muito. A gente veio buscar aqui pra ela. E tão comendo sem ela. Coitada. Então vamos lá pra fora. A gente vai lá pra comer junto com ela. Ela deve tá pensando. Nossa, que açaí demorava. Ela foi buscar o açaí, será lá na loja. Foi fazer. Né? Foi. Foi na intima. Foi. Aqui, ó. Cadê o dali? O dali tá aqui, ó. Ah, tá. Não, tá lá pra garantir, né, Pedro? É igual, não é? O dutom? O dutom é assim? Os três de tigela? Mas tá aguado. Tá molinho, né? Acho que não deu tempo de endurecer ainda, gente. Eu vou desligar a live agora pra gente dar uma curtida aqui. E depois a gente volta com mais uma live quando chegar o caminhão de sorvete, tá? Beijo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.